Arte, com professora Mayara. Aula de hoje, dança clássica. A dança clássica, também conhecida como balé, é um tipo de dança que reúne uma série de técnicas e movimentos específicos. Por outro lado, o balé é um nome que permite fazer referência à peça musical, composta para ser interpretada através da dança. A dança clássica é composta de cinco posições, as quais foram registradas pelo dançarino, compositor e coreógrafo na corte, o francês Pierre Beauchamp, as quais são conhecidas como primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição e quinta posição. Esta dança surgiu durante o Renascimento, na altura em que os casamentos e os eventos aristocráticos eram celebrados com bailarinos da corte, os quais mostravam as suas habilidades. Com o passar do tempo, os movimentos e os passos foram se aperfeiçoando. Quando no século XVIII houve maior atenção para a dança e a música, as bailarinas sentiram a necessidade de roupas que não limitassem seus movimentos, tendo em vista que nessa época, saltos e giros no ar estavam entre as principais atrações e as mulheres não podiam fazer isso devido à sua vestimenta. Foi aí que Mari Ann Coupes de Camargo, uma bailarina belga e uma das mais importantes da história da dança clássica, tratou de alterar suas vestimentas. Ela reduziu a altura dos saltos e encurtou as suas saias a fim de ter uma roupa que não limitasse seus movimentos ao realizar a dança clássica. A palavra em francês balé, que também é usada para se referir à dança clássica, teve origem no termo em latim baleto, que é um diminutivo para baleto, dança. Obrigado por terem assistido, deixe seu like e comentário e se inscreva no canal. Até mais!